Minha mulher dizem que eu vou pôr pro treco Vem bater e encher o caneco Chego dando as pretelé Gritando quebra no treco Samusgaram de marré É mentira dela Que eu levanto no meio contra a madrugada Eu vou no quarto da empregada Atormento a coitada Que acorda todo ar Sai correndo assustada É mentira dela Se eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora Eu entrei no desespero É mentira dela Que eu posso estar no maior astral Se a parede do emprego Eu começo a passar mal É mentira É mentira dela Mentira Eu vou com o peco Vem bater e encher o caneco Chego dando as pretelé Mentira Que eu fico no meio da madrugada Por um quarto da empregada Mentira Que eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro É mentira Mentira É mentira E a mulher que eu vou com o peco Vem bater e encher o caneco Chego dando as pretelé Então não quebra os treco Chama o galo de marreco É mentira dela Que eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora Eu entrei no desespero É mentira dela Se eu fico o esta nuvem Eu acho que você aparece Eu acho que você não me deixa